Fala gente, bonito aqui do meu YouTube. Seguinte, esse vídeo eu vou fazer pra esclarecer como funciona o serviço da minha agência, a Like Marketing. Muita gente chega até mim, principalmente no direct do Instagram e pergunta Regiane, quanto custa a sua consultoria? Qual o seu pacote pra gerenciar o meu Instagram, meu Facebook? Gente, a Like não trabalha dessa forma, tá? A gente não trabalha com pacotes e a gente não trabalha também com gerenciamento exclusivo de perfis. Então eu vou contar como é que a gente trabalha, como é que é o funcionamento aqui da Like e quem tiver interesse pode entrar em contato e tal e eu até vou mandar esse vídeo pra quem falar comigo no direct. Nós não trabalhamos com consultoria, nós trabalhamos com estratégias digitais. Se um cliente tem interesse em fazer um trabalho com a gente, o primeiro produto que a gente vai desenvolver com esse cliente é uma estratégia de marketing digital. Porém, a gente não consegue atender todos os clientes, por exemplo. Já fui procurado por uma grande rede de varejo para fazer uma consultoria e quem sabe uma estratégia digital pro comércio deles e eu não aceitei, eu indiquei uma outra pessoa, um outro profissional, uma outra agência, porque essa não é a nossa área de atuação. Ah, Regiane, mas tu perdeu dinheiro. Não, eu ganhei credibilidade. Entenda, se você fizer aquilo que não é a sua área ou aquilo que você não sabe ainda fazer, eu não tô dizendo pra não aceitar o desafio, mas aquilo que você não sabe fazer, ou que você der um passo maior do que a sua perna, você pode perder credibilidade no mercado. E, às vezes, você negar um cliente muito importante vai te trazer credibilidade, porque as pessoas vão acreditar que quando você faz uma coisa é porque realmente você sabe fazer aquilo. Então, foi isso que aconteceu nesse caso. Mas, voltando ao assunto. A empresa ou o médico, porque a gente atende empresas e profissionais da área da saúde, entra em contato com a Like. A primeira coisa que a gente desenvolve é uma estratégia digital. E o que vai nessa estratégia digital? Vai os objetivos que esse cliente tem. Então, primeiro, a gente desenvolve com ele quais são os objetivos do projeto digital dele. Ou seja, ele quer mais clientes no consultório, ele quer fazer um curso online, deixar de atender o plano de saúde. Anyway, qual é o objetivo profissional dele? A gente vai botar a estratégia digital pra trabalhar, pra desenvolver esse objetivo. Num segundo lugar, a gente desenvolve a estratégia de posicionamento desse cliente. Então, é o que nós chamamos de DNA. E aí, a gente trabalha junto com ele quais são os diferenciais, como que ele pode se destacar da multidão, às vezes fazendo a mesma coisa que a multidão faz. Isso pra nós é muito importante e é a etapa que nós chamamos de DNA do projeto. Em seguida, a gente vai pra estratégia digital em si. Ou seja, como que a gente vai utilizar os canais digitais, quais canais digitais que a gente vai utilizar pra que esses objetivos do profissional ou da empresa sejam atingidos. E aí, tem toda uma trajetória que a gente faz pra chegar na melhor estratégia que a gente pode enxergar pra esse negócio. Dentro dessa estratégia de canais digitais, existe a estratégia de conteúdo que a gente desenvolve, a persona desenvolve que é o cliente ideal, a linguagem que a gente vai trabalhar, que a gente desenvolve quais são os assuntos que a gente vai trabalhar e qual é a identidade desse negócio nas redes sociais. Então, isso é uma parte da estratégia digital. Muito bem, existe a estratégia de site sim, dentro da estratégia também tem a estratégia de site, a estratégia de blog, tudo isso com a sua estratégia de conteúdo. E também faz parte da estratégia a estratégia de inbound marketing, a estratégia de anúncios, ou seja, que tipo de anúncio que a gente vai usar, quando que a gente vai usar, quais são os objetivos de cada anúncio. E por fim, a estratégia de produtos. Então, se esse cliente for um cliente interessado em criar produtos digitais, nós também desenvolveremos esses produtos, ou a estratégia de esteira de produtos desse profissional ou dessa empresa. Então, isso é o que a gente faz, a gente não chama isso de consultoria, a gente chama de estratégia. Nós entregamos um site com a estratégia do cliente e nós entregamos a programação dos canais digitais, não é o conteúdo. Nós entregamos a estratégia de conteúdo para seis meses e normalmente nós indicamos uma agência parceira, que nós temos parceria com algumas agências que são especialistas em algumas áreas, para que executem a nossa estratégia. Frequentemente, a gente pode dar uma assessoria para essa agência na execução da estratégia. Então, é isso que a gente faz. Ah, mas vocês não executam estratégias digitais? Sim, executamos. Porém, hoje a Like Marketing é especialista no nicho da área da saúde e em produtos digitais para a área da saúde. Então, nós desenvolvemos estratégias para profissionais da área da saúde, para empresas da área da saúde, nós executamos essa estratégia de conteúdo que daí envolve também fazer o site, o gerenciamento das redes sociais, gerenciamento do YouTube, gerenciamento do conteúdo. Nós desenvolvemos a estratégia de produto digital para esse profissional da área da saúde ou para essa empresa, nós confeccionamos esse produto digital. Se ele for um curso, nós produzimos todo o curso e nós nos tornamos sócio da venda, porque nós executamos todo o operacional de venda do produto também. Então, para a Like executar uma estratégia digital, esse cliente deve ser exatamente esse perfil, aquele que é da área da saúde e aquele que quer desenvolver um produto digital. Porque esse é o nosso nicho, é onde a gente atua. Porém, mesmo que a gente não consiga executar, porque os objetivos do projeto são outros, nós trabalhamos exclusivamente com a estratégia. E muitas agências vêm até nós para desenvolver a estratégia com nós, traz o cliente ou muitos clientes vêm até nós, ou porque já não tiveram sucesso com outras agências que normalmente a gente identifica que é a falta da estratégia, ou porque eles querem iniciar um trabalho digital da maneira mais sólida possível. Então, gente, esse vídeo é para esclarecer por que eu não presto consultoria, por que eu não gerencio, por que eu não faço mentoria. Porque hoje nós já temos na Like mais de 30 colaboradores e nós executamos o nosso trabalho dessa forma. Paralelamente a isso, eu tenho os meus alunos do curso Criadores de Conteúdo e Profissão Social Mídia, do curso Video Love e do curso Aprenda Neuromarketing. Então, eu desenvolvo esses dois trabalhos paralelos, eu como prof e eu como CEO da Like Marketing, que desenvolve estratégia digital e executa a venda de produtos digitais para a área da saúde. Então, se você quiser conversar com a Like sobre a possibilidade de construir a sua estratégia digital com a gente, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, esse link vai para o site, ele é um link de briefing, e a partir desse link, a minha equipe de novos negócios vai receber as suas informações e vai entrar em contato com você. Se você ficou com alguma dúvida sobre como a Like funciona, escreve aqui nos comentários, que eu vou te responder pessoalmente a sua dúvida. Valeu? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.